No local visitado pela Polícia de Meio Ambiente de Ipatinga, foram encontrados todos os sinais de realização de lutas, como galos machucados em um morto, arena de combate montada em instrumentos como bico de aço e espora de fibra para aumentar as lesões durante os combates, balança para definição das categorias e medicação para tratamento das aves feridas. Dentre os presos, estava um homem que havia levado seu filho de apenas seis anos para ver as lutas. Ao todo, 34 galos, entre sãos e machucados, foram recolhidos para encaminhamento à Universidade de Formiga, onde serão colocados em um projeto de recuperação e introdução em habitats saudáveis. A ação policial em Santana do Paraíso ocorreu por meio de uma denúncia anônima.